Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, trago agora o Espaço Natura do ciclo 4 de 2019 com o lançamento Folhas de Limão e Graviola da linha Todo Dia. Aqui é a chamada para o lançamento, muito delícia, bem aromático. Bem fresquinho, vai agradar bastante agora no final do verão. Entrando em perfumaria, já com as promoções da linha Natura Homem, aqui nós temos o creme de barbear por R$ 21,90, o shampoo 2 em 1 por R$ 20,70, a espurma de barbear por R$ 40,90 e o óleo de barbear por R$ 34,90. Natura Homem tradicional R$ 76,90 e aqui temos um kit da Colônia, mais o creme de barbear, o pós-barba, mais a sacolinha por R$ 119,90. Aqui nós temos todos da Natura Homem, o Essence, Sagaz e o Verum por R$ 115,90. Aqui é o kit, que você pode escolher qualquer dessas colônias, mais um óleo de barbear e um desodorante antitranspirante por R$ 149,90 e vem com a embalagem presenteável. Coragem e o K regular. Na família Kayak, nós temos o Kayak Extremo por R$ 99,90 e a chamada é Último Ciclo de Vendas do Kayak Extremos. Você que gosta do Kayak Extremo, compre, faça backup, esse será o Último Ciclo de Vendas. Aqui nós temos um novo, edição limitada, que é o Essencial Elixir, por R$ 156,00. Aqui é o Sintonia Noite, que está por R$ 104,90 e o Urbano, R$ 69,90. Na família Humor, nós temos o Curtida de Humor, por R$ 69,90. Delícia de Fragrância, muito boa, super recomendo. Biografia e Kayak regular. Essencial, aqui trazendo também o Essencial Elixir Feminino, que é o lançamento em edição limitada, mais o exclusivo por R$ 114,90. E aqui nós temos um combo do Batom Velvet, a escolher a cor, mais o Essencial exclusivo por R$ 129,90. Aqui o destaque está para o hidratante essencial exclusivo. Comprando regular, ganha-se o refil por R$ 79,90. Família Crisca, nós temos o Crisca Drama, por R$ 74,90. No Ilia, nós temos o Ilia Dual, que continua promocionado, por R$ 109,90. Na linha Todo Dia, os Buns Fresh, o destaque está para o lançamento. Folhas de Limão e Graviola, por R$ 29,90. Entrando em maquiagem, aqui temos o lançamento, o Una Batom Velvet, por R$ 37,90. O destaque aqui é para o Nude Petra. Aqui são as demais cores, R$ 37,90. Aqui é aquele kit que já falamos lá atrás, do batom mais o Essencial exclusivo, R$ 129,90. Aqui está regular. Aqui o destaque é a base líquida, por R$ 71,90. Aqui nós temos o lápis longa duração, por R$ 37,90. Aqui temos o pó iluminador Grow, por R$ 34,90. Já na linha Aquarela. Aqui, batom Color Share, R$ 14,90. E Color Vinyl, R$ 16,90. Aqui nós temos o lápis cajal, por R$ 19,90. Aqui, ok. Aqui nós temos o destaque para o pincel base corretivo, por R$ 25,90. E o corretivo, por R$ 19,90. Aqui nós temos os batons cremosos da linha Face, por R$ 9,90. E temos aqui o destaque para uma diversão na linha Face. Esse batom, ele é na cor verde, mas passando na boca, ele fica no tom rosa. E quanto mais você passar, mais forte o cor do rosa fica. Isso sim é nostalgia. Chegou o batom mágico. Quanto mais camadas você passar, mais rosa vai ficar. Gente, eu lembro na década de 70. Existia um batom, a embalagem dele era um verde-limão, assim, bem clarinho. E ele era todo, o design dele era em alto relevo e ele era na cor verde. Só que ao passar nos lábios, ele ficava na cor vermelha. E demorava 24 horas para sair. Agora a Natura está trazendo isso aqui, ó. É uma bela nostalgia mesmo. Vai agradar os adolescentes e vai fazer as pessoas de mais idade relembrar desse batom. Assim como eu relembrei. Aqui está regular. Não que eu seja assim tão velha, né? Não me considero assim tão velha. Mas eu lembro, eu era uma garotinha na época e eu lembrava muito desse batom. E por coincidência, há uns dias atrás, eu estava conversando sobre esse batom. Acho que agora, na virada do ano, eu estava conversando sobre esse batom com a minha nora e com a filha dela. Sobre esse batom que mudava de cor. Para ver como são as coisas, né? A gente conversa e pouco depois aparece. Aqui é um delineado. A caneta delineadora por R$ 17,90. Aqui nós temos o pó compacto da linha Faces por R$ 19,90. E aqui um combo que vem com o gel para o rosto e mais o pó compacto por R$ 38,50. Aqui a linha Cromos. Todas as idades por R$ 72,00. O noite. Somente o dia que está promocionado por R$ 72,00. Aqui nós temos só o Cromos, preenchedor de ruga por R$ 72,00. Água micelar por R$ 42,20. Aqui é o Hidra Nutrição por R$ 43,90. Aqui entramos já na linha todo dia de cuidados de ar e com o lançamento da folha de limão e graviola. Os sabonetes por R$ 16,50. A loção hidratante corporal. Comprando regular ganha-se o refil por R$ 44,90. Aqui o Burry Spresh está por R$ 29,90. O desodorante Roulon está naquela do leve mais e pague menos. Uma unidade R$ 15,60. Duas unidades R$ 14,70 cada. E três unidades R$ 11,90 cada. E aqui o desodorante em gel creme detox revigorante. Folhas de limão e graviola por R$ 25,90. Aqui está regular. Aqui o destaque é para o refil de nosso Pecan e Carité por R$ 21,90. Aqui tudo ok. Sem novidades. Aqui o destaque é para o lançamento, né? Dos sabonetes por R$ 16,50. Aqui entramos na linha Ecos. O óleo trifásico. Desodorante corporal por R$ 59,90. Comprando óleo ganha-se o refil. E o hidratante corporal. Comprando regular ganha-se um refil por R$ 57,90. Cumaru e açaí regular. Ucuba e castanha também. Pitanga e maracujá. Normal também. Murumuru e patauá sem novidades. Aqui são os sabonetes Ecos que está por R$ 19,90. Aqui nós estamos em proteção. Protetor solar. 200 ml. Fator 30, 51 e 30. Fator 60, 63 e 90. Os de rosto. Fator 30, 36 e 10. E fator 60, 41 e 20. Mas o que chama a atenção aqui é. Último ciclo de venda. O tamanho de 200 ml. Fator 15. Último ciclo de venda. Spray. Último ciclo de venda. Loção protetora para criança. Último ciclo de venda. Esporte. Epo sol. Também. Último ciclo de venda. Aqui na linha Prant nós temos a máscara intensa promocionada por R$ 26,90. O creme de pentear R$ 19,90. E aqui comprando-se o condicionador ganha-se o shampoo por R$ 18,30. Aqui é o delitrão que está o shampoo por R$ 48,30 e o condicionador R$ 57,20. E aqui a promoção está para os refios da máscara intensa R$ 21,20, do shampoo R$ 9,90 e do refio do condicionador R$ 10,90. Aqui são as cápsulas capilares fortificantes por R$ 31,80. Aqui está regular. Linha Sol também. Aqui são os cuidados para o homem, natura homem. Aqui algumas coisas já falamos lá atrás. O shampoo R$ 2,01, R$ 20,70. O anti-oleosidade R$ 20,70. Anticaspa R$ 22,30. Anticinais R$ 67,60. E aqui nós temos o óleo de barbear por R$ 34,90. O creme de barbear R$ 21,90. O pós-barba R$ 30,90. E a espuma de barbear R$ 40,90. Aqui o destaque está para a colônia caiaque extremo. Comprando regular ganha-se o refio por R$ 32,20. Exclusivo desse ciclo. E vale lembrar também que é o último ciclo de venda do caiaque extremo. Aqui nós temos o kit da caixinha de sabonete com 3 unidades. Mais o desodorante aerosol por R$ 29,90. Aqui é o compre mais e pague menos. Com o desodorante antitranspirante erva doce. Em creme, por 1 unidade R$ 17,90. 2 unidades R$ 15,90 a cada. 3 unidades R$ 13,90 a cada. Aqui o destaque também é para o compre mais e pague menos. Onde você pode escolher entre os rolões do lançamento. Folhas de limão e graviola. O todo dia acrarar e o caiaque masculino. Comprando 1 unidade você paga R$ 15,60. 2 unidades R$ 14,70 a cada. 3 unidades R$ 11,90 a cada. Aqui o destaque é para o sabonete erva doce. A caixinha com 3 unidades R$ 12,70. Aqui temos promocionados o kit mamãe bebê. Que vem com uma bolsa, um shampoo suave, um condicionador, um óleo vegetal, uma água de colônia, um sabonete em barra e o guia de boas-vindas com o passo a passo. E uma embalagem de lenço umedecido 50 unidades por R$ 286,60. E temos um outro kit aqui embaixo que vem com água de colônia, uma caixa de sabonete 2 unidades e uma embalagem de lenços umedecidos 16 unidades com a sacolinha para presente R$ 59,90. Aqui é para o sabonete 1 unidade com saboneteira por R$ 14,90. E é exclusivo nesse ciclo. Aqui nós temos para os cabelos lisos da linha Nature, o SPREC, o shampoo R$ 16,90 e o condicionador R$ 19,90. Sabonetes Bololô R$ 15,90, óleo SEV, R$ 74,90, comprando regular ganha-se o refil. Na linha Crer Pra Ver, nós temos promocionado as canecas por R$ 21,30 e o prato de sobremesa R$ 15,90. Sessão de presentes, nós temos o biografia desperte, que vem a colônia e uma caixa de sabonete com 3 unidades, mais as sacolas de presente por R$ 109,90. Aqui o kit é um mini lápis cajal preto, um iluminador ultra radiance, um batom velvet rosé cristal e um envelope de presente por R$ 79,90. Aqui é o kit todo dia de algodão, que vem com uma caixa de sabonete com 1 unidade, o hidratante corporal de 80 ml e o hidratante para as mãos de 30 ml por R$ 32,90. Aqui é o kit que já falamos lá atrás, por R$ 59,90, mamãe e bebê. Aqui os destaques são para as promoções, o ilia por R$ 109,90, essencial elixir exclusivo por R$ 114,90. Todos da Natura Homem, R$ 115,90 e aqui você pode montar o kit, você pode escolher qualquer uma dessas colônias aqui, dessas três. E mais um óleo de barbear e mais um desodorante antitranspirante e a sacolinha de presente PP por R$ 149,90. O precinho aqui está muito bom. E aqui nós temos a Natura Homem tradicional por R$ 76,90 e aqui também temos um kit com a colônia tradicional, o creme de barbear, o pós-barba e a sacolinha presenteável por R$ 119,90. Aqui o destaque continua para Curtidas de Humor R$ 69,90, Crisca Drama R$ 74,90, Urbano R$ 69,90, Kayak Extremo R$ 99,90 e mais uma vez, lembrando, último ciclo de venda, Sintonia Noite R$ 104,90, Essencial Elixir R$ 156,00. Aqui são os batons, batom Velvet da linha Una, lançamento R$ 37,90, aqui é o combo do batom Velvet mais o Essencial Exclusivo por R$ 129,90. Lápis longa duração R$ 37,90, base líquida R$ 71,90 e o lápis cajal da aquarela R$ 19,90. Aqui nós temos o corretivo R$ 19,90, o pó compacto R$ 19,90, o grow iluminador R$ 34,90, color vinil R$ 16,90, aqui os cremosos R$ 9,90 e o lançamento, o batom mágico por R$ 9,90 e color share R$ 14,90. E aqui é o lançamento, sabonete R$ 16,50, loção spray R$ 29,90, o gel creme detox por R$ 25,90, o hidratante corporal R$ 44,90, comprando regular leva o refil de brinde, e aqui é o refil nas pecãs R$ 21,90, sabonete Ecos R$ 19,90, erva doce R$ 12,70, andiroba comprando regular ganha-se o refil R$ 57,90, óleo e serve amêndoas doce, comprando regular ganha-se o refil R$ 74,90. Cromos, de todas as idades, apenas o dia está por R$ 72,00 cada. Aqui o destaque, o último ciclo de venda, R$ 200,00, protetor solar fator R$ 60,00, R$ 63,90 e os de rosto R$ 41,20, fator R$ 60,00. Aqui é o mamãe bebê por R$ 286,60, o sabonete R$ 14,90, Aqui é os desodorantes, né, 1 unidade R$ 15,60, 2 unidades R$ 14,70 cada, 3 unidades R$ 11,90 cada, aqui é o kit de sabonete mais os desodorantes R$ 29,90, colônia Kayak, que é exclusivo desse ciclo, comprando regular ganha-se o refil R$ 32,20, a promoção do desodorante em creme erva doce, 1 unidade R$ 17,90, 2 unidades R$ 15,90 cada, 3 unidades R$ 13,90 cada. Aqui é o destaque, né, porque estava tudo promocionado a linha Homem, e na conta capa o batom Velvet lançamento da linha Una. Bem, pessoal, esse foi o Espaço Natura do ciclo 4 de 2019. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, beijo! Tchau! Tchau!